Agora estamos na Avenida Getúlio Vargas. Aqui também é congestionado, mas o horário é assim mesmo, o horário de pico. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Atenção, se bate, não é a música que mora de luz por hora. Então, este é o centro da cidade de Teófilo Ottoni. Teófilo Ottoni 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 Tchau, tchau.